Olá, internauta! Tudo bem com você? Espero que sim! Olha que bom que você está aqui de novo comigo, para juntos a gente dar continuidade à nossa série de vídeos Você no Topo de Tudo. É muito bom saber que você está aqui acompanhando a cada episódio que eu vou lançando. Hoje vamos falar sobre Pegue de Volta a Sua Cartolina. Mas antes de a gente ir para o conteúdo de hoje, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, deixe aquele joinha maneiro aí, seu comentário também. E claro, se puder, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, no seu Facebook, nas suas redes sociais, porque vamos levar coisas boas às pessoas? De coisa ruim, o mundo já está cheio. Vamos fazer a diferença? Que tal? Fechou? Fechou. Super Gêmeos, ativar! Vem comigo! Quantas e quantas vezes você deixou de executar a sua própria obra de arte, abrindo mão da sua vontade para poder atender à vontade de terceiros? Quantas vezes você sentiu aquele medo de ir em frente e deixou um outro alguém passar na sua vez? Já aconteceu com você de estar na hora certa, no lugar certo e você tomar a atitude, a decisão errada? Claro que sim! Somos seres humanos, somos passíveis de erros. A cada instante que a gente vive nesse planeta Terra, a gente aprende mais. A vida, ela é uma grande escola. E cada dia que você vive, você adquire mais experiência. Essa experiência, esse conhecimento que você absorve, consequentemente, vai te fortalecendo, vai te ajudar a galgar passos maiores e mais firmes em busca da realização daquela pessoa fenomenal que você merece e pode ser. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente pega a nossa cartolina em branco, como essa folha aqui, e deixa outras pessoas desenhar em nosso papel. Mas a partir de hoje eu tenho certeza que você vai pegar de volta a sua cartolina e vai expor ali a sua obra de arte, a tua inspiração, porque você é mais do que imagina. E você já sabe que nunca deve abrir mão dos seus sonhos, mesmo que ninguém queira te ajudar. É ou não é? Tá comigo? Tamo junto? Perfeito. Vamos adiante. Meu amigo, você é um poeta. Você é um artista. Você pode ser quem você quiser ser. Basta, primeiro, unicamente, você ter confiança em si mesmo. Se preparar para aquilo que você se propõe a fazer. E não dar trela, não dar bola para o que pensa fulano, para o que diz cicrano ou o que imagina Beltrano. O importante é o que você imagina. O importante é o que você planeja. O importante é o que você esquematizou. O que você planejou para a execução dos seus sonhos no decorrer da tua vida, no decorrer da tua caminhada, da tua jornada. Para que quando chegar na reta final, você possa estar totalmente realizado. Você possa se sentir totalmente completado mediante a cada etapa da vida que você fez com louvor e com sucesso. Você é mais do que imagina. Você é um campeão. Você é um vencedor. Ou vencedora. Você é o melhor dos melhores que o universo, que Deus criou nesse mundo. Ninguém é melhor do que você. Você é especial. Nós somos especiais. Ah, isso quer dizer que você é melhor do que os outros? Também não. Isso quer dizer o quê? Que você é diferente. Por quê? Cada pessoa tem o seu DNA. É único. Cada ser humano tem a sua impressão digital. E com você não é diferente. Comigo não é diferente. Portanto, nesse momento, não sei aonde é que você deixou a sua cartolina. Vá lá, pegue de volta, pegue a sua cartolina, pegue o seu lápis, pegue a sua borracha e passe a fazer você mesmo o seu desenho. Faça a sua obra de arte. Olha, o ano está acabando. Está chegando o Natal. Logo, logo, vamos começar 2020. Você terá 365 dias, 365 páginas para escrever uma nova história na sua vida. E que essa nova história, você possa escrevê-la na sua cartolina, no seu livro ilustrado, com cada etapa, com cada episódio de vitória, de conquistas e de realização de sonho. Porque você merece estar no lugar mais alto do mundo. Você tem que estar no topo de tudo. Está certo? Estamos juntos. Conte comigo, eu conto com você. E vamos juntos chegar ao topo de tudo. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, não se esqueça de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo e, claro, dar o seu feedback por meio de comentário. Visite também o meu blog marcionato.com.br Lá tem muito conteúdo legal. Tem podcast, tem histórias de pessoas que eu já entrevistei. E conforme a gente for conversando aqui, eu vou postando mais conteúdo bom aqui e lá também. Espero você, então, no nosso próximo episódio. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.